E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio, pessoal. E hoje eu vim aqui na flora do Domine aqui comprar umas novas mudinhas aí pro cantinho de casa. Eu espero encontrar aqui uma mudinha de graviola, de mamão, que esteja em um estado bem bacana que eu vou mostrar pra vocês pra colocar aí no cantinho de casa. As plantas estão bem bonitas. Ontem deu uma chuvidinha bem rapidinho aí, mas tá fazendo muito calor aqui em BH. Mudinha de laranja, fruta do Conde, tem bastante muda aí, amora, jabuticaba, pé de abacate, que é uma outra muda que eu espero comprar e plantar pro cantinho de casa também. Mas hoje eu não vou levar o pé de abacate ainda não. Olha só pessoal, que legal! Olha só o pezinho de graviola. Olha só pessoal, que legal o pezinho de graviola. É esse aqui mesmo que eu vou levar, ó. Como eu dou a recomendação sempre pra vocês aí pessoal, eu sempre dou preferência pra comprar, os pés que já estejam produzindo. Olha só a florzinha aqui. Olha só, outra florzinha aqui. Geralmente a graviola produz no finalzinho do ano, início do ano aí. Olha só, outra florzinha aqui. Olha só pessoal, outra florzinha aqui também, ó. Olha que legal pessoal. Essa aqui, definitivamente. Olha só, outra florzinha também. Pessoal, essa mudinha aqui, por que que ela produz? E qual que é a recomendação que eu sempre dou pra vocês aqui? Inclusive tem outra florzinha aqui também, ó. Ela é de enxerto. Por isso que ela produz mais rápido. Ok? E ela tá bem bonita, bem saudável. Eu acredito que uma muda dessa aqui, eu vou plantar num vaso aí de uns 40 litros. Então já vou separar aqui pra mim. Deixar no cantinho aqui. Então beleza. Agora falta o que? O pezinho de mamão e o pezinho de orégano, né? Aqui pessoal, tem uns pezinhos aqui de mamão aqui. Vou escolher um aqui. Essa é a primeira vez que eu planto mamãozinho em vaso aí. Qual pezinho? Nenhum deles tem flor. Nem nada. Mas o que que eu vou escolher então pessoal? O que tem uma melhor estrutura aí. Então pra mim aqui, o que tem melhor estrutura é esse aqui. Tá com o caule mais grossinho. Então esse aqui, parece que ele tá bacana. Então separar aqui o pezinho de mamão. Amanhã pessoal, próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês aí ó. O plantio da graviola. Então não esqueçam de acompanhar aí não. Agora o que que tá faltando? O pezinho de orégano, né? Pegar o pezinho de orégano aqui. E aí Silvana, ó. Pezinho de orégano igual prometi. Sou apaixonado com orégano pessoal. Colocar na pizza, colocar na comida. Então é sensacional. Então o ano de 2019 aí ó. Vai começar com novas mudinhas aí. O pezinho de mamão. O pezinho de graviola aí que já tá florindo. De mamão ainda não tá. O pezinho de orégano. Como eu falei pra vocês. É... A partir de agora, né? Desse vídeo e os vídeos restantes. Eu vou dar algumas recomendações de livros. Que eu estou lendo aí. Que eu estou achando bem interessante. Se você se interessar, você olha. Pode tá verificando aí na descrição do vídeo aí. Então pessoal, se você gostou do vídeo aí. Deixa o like. Não se esqueça de escrever. De acompanhar o próximo vídeo aí amanhã. Que eu vou estar plantando a mudinha aí. Mostrando pra vocês aí. Todo o processo de drenagem. De plantio. Pra você não perder os frutos. Da sua plantinha. Ok? E deixar ela sempre saudável. Produzindo aí. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.